Olá galera, semana do adênio, só adênio, só rosa do deserto Essa daqui é a 090 Foi comprada dia 7 de dezembro Juntamente com mais 4, por 5 aquisições Elas estavam abandonadas Não tinha flor, sai baratinho E nós fizemos a elevação do caldex dela Pusemos um sombrite aqui Para proteger ela, porque ela é muito novinha E já entrar no procedimento de elevação de caldex E nós vamos ver o que reserva lá embaixo Lá no seu chassi Falou chassi, mas o pessoal lá da Ásia lá Ele fala lupe Toda vez que ele fala lupe, ele está se referindo ao chassi dela A raiz já está quase... Já estava passando o carvão lá Estava quase lá chegando lá na saída do... Lá do dreno do pote E se você deixa mais um pouco Aí você vai girando ela Toda vez que eu vou girar uma Para posicionar Para posicionar Fazer aqueles 180 graus Eu... Eu ali embaixo Antes de fazer o giro Porque você pode... Já pode a raiz estar lá fora Para posicionar E você causionar Um ferimento em ela Ok E aí E aí E aí E aí E aí A tarde, antes de me hidratar elas, eu já separo as que serão corrigidas no dia seguinte, para não ouvir o substrato muito molhado. Aí ele fica mais fácil de sair, né? Está muito molhado, as raizinhas estão muito agarradas. E aí E aí E aí Tinha um afastamento aqui de raiz com esses oporzinhos aí. E aí E aí Vamos dar uma lavada aqui parcial, para saber o que ela nos revela. E aí E aí E aí E aí Aparentemente, suas raízes estão boas, porém nós vamos dar uma lavada melhor. Raízes saudáveis, não está com necessidade de nenhuma poda do sistema radicular. Então vamos replantá-la em uma cuia 18. E aí E aí Dar um melhor espaço para ela E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Como vocês podem notar que a regra não preparou a água. E nós que temos que pegar ali. Vamos completando. Colocando aqui com substrato. Até que a terra compacte lá embaixo. Não compactar. Ficar. Ficar por entre as raízes. E está replantada. Porém nós estamos com uma vontade de fazer uma poda de galho aqui. Esse galho aqui. E replantar. Tem uma carinha aqui. Tem um rostinho aqui desse lado. Que vai permitir que ela solte o galho para lá. E nós vamos atrás da faca. Vamos ver onde é que está aquela gema. E fazer a poda. E vamos plantar o galho. E vamos plantar o galho. E fazer o short. E como ficou a nossa RB 090. Ok? Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. No cards. Vou deixar aqui no cards o 425. Com os cuidados que você tem que ter com a tua rosa deserta. Sem recapitulando. Além do que eu falei aqui. Você é recapitulando. E vou deixar aqui no vídeo retrô. O 424. Que é dela. Quando nós compramos a 5RB. Fizemos o procedimento. Fizemos a telinha. E tal. Levantamos um pouquinho o caldex. Ok? Ela vai ficar. Dois dias. Ali na sombra. Aguardando a secagem aqui. Não vou nem tirar essa seiva. Eu acho que essa seiva. Ela solta para proteger. Vou deixar aqui. Com essa seiva aqui. E vida que segue. Dois dias. Depois ela volta para o sol. Ok pessoal. Esse foi mais um vídeo. Eu sou Nelson Guerra. Do canal Pontal Verde TV. Curioso de rosa deserta. Mas. Pegando alguns conhecimentos lá fora. Aqui no Brasil. E. Resumindo e passando para vocês. Vai que dá certo. Tá dando certo. Tem um ali. Que tá com probleminha. Mas nós vamos descobrir o que que é. Ok? Esse foi mais um vídeo então. Se você chegou agora. Gostou do tema. Gostou do tema. Se inscreve. Põe todas. Para mim chegar até você. Coincidência hein. Falamos aí. Esses dias aí. Que para você. Rever a inscrição. Deu. Um boom de inscrição lá. Então. Tinha um monte de gente. Que tava ali. Que não tava escrito mais. Venceu a assinatura. Ahn. Meu Deus. Eu vou ter que falar sempre. Reveja. Sua inscrição. Ok? Se você gostou do tema. Compartilhe. Deixa um joinha também aí. Deixa um legalzinho aí. Ok? Estão todos os. As indicações. Dos vídeos. Retro e cards. Vamos pro próximo vídeo então.